Música Muito boa tarde, obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro do ano de 2017. A gente espera que você esteja bem, que amanhã tenha sido tranquila, uma manhã de paz, de muita luz, de bons acontecimentos, que a tarde seja melhor ainda. Nós estamos chegando ao vivo para dar continuidade ao jornalismo da TV Alamanda, ao jornalismo do SBT na região central do estado de Rondônia. Lembrando que você nos ajuda a fazer o programa. Nosso telefone fixo 3421 9010. Celular para mensagem de texto e também para você ligar 992 15 15 09. E o WhatsApp 992 917 525. Olha, vamos aos fatos que fazem a edição de hoje. A secretária da Assistência Social fala como está hoje a questão do Minha Casa Minha Vida, especialmente do residencial Capelaço. Após denúncia da TV Alamanda de Giparaná, a Secretaria Estadual de Assistência Social cria comissão para apurar irregularidades na construção dos prédios do residencial Morar Melhor 2, que é o Minha Casa Minha Vida. Residências do ex-deputado, melhor, residência do ex-deputado Neri Ferigolo é alvo de furto em Tacual. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Divulgado o calendário esportivo da Secretaria de Esportes e também o cronograma de reforma dos brinquedos e aparelhos em locais públicos. Novo presidente da Autarquia Municipal de Trânsito fala sobre concurso público, pintura de faixas e outros assuntos. Gente, tudo isso a partir de agora, aqui do palco do Você na TV, para o seu televisor, é o programa que briga por você, que está no ar. Muito obrigado mesmo por estar nos acompanhando e já vamos à primeira matéria. Polícia Militar recupera diversos produtos de furto em boca de fumo. A Polícia Militar recuperou diversos produtos de furto na tarde desta terça-feira, após estourar uma boca de fumo em Giparaná. A recuperação dos diversos produtos e a apreensão de uma menor se deu após a Polícia Militar estourar mais uma boca de fumo na rua T12, no bairro Valparaíso, no segundo distrito de Giparaná. Essa é a segunda apreensão da menor em menos de dez dias, onde na última apreensão a menor estava em uma boca de fumo no bairro Bosque dos Ipês, no primeiro distrito de Paraná. A menor foi apresentada ao delegado de plantão e posteriormente encaminhada ao Conselho Tutelar. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns ao trabalho da polícia e lamentar um menor envolvido com a criminalidade. Olha, hoje pela manhã eu estive na Secretaria da Assistência Social em Giparaná, para fazer o levantamento de como está essa questão dos residenciais. Anotei passo a passo cada uma das situações. Se você é um dos contemplados, preste atenção para depois não ficar pedindo mais informação aqui. Outra questão que nós protocolamos, daqui a pouco nós vamos falar sobre os corpos que ficam lá no cemitério. E uma boa notícia em relação ao Minha Casa Minha Vida é que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já não estão mais se negando a entregar às residências aquelas pessoas que tinham dívidas. Eu comentei aqui, recebi o caso de um senhor que estava perdendo a casa porque ele tinha dívida com o governo federal. E o projeto do Minha Casa Minha Vida, ele prevê que só com o nome Nocadim, a entidade bancária pode se recusar a entregar a unidade. Porque até três salários mínimos, o risco do negócio para o banco é bancado pelo governo. Então a informação que eu tive é de que a Caixa e o Banco do Brasil estão atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal a partir de uma provocação minha e não tem chegado mais esse tipo de problema lá na assistência social. Mas tem outros assuntos que nós vamos tratar especialmente aos residenciais na edição de hoje. Vamos agora a Cacoal. Vocês verão a audácia do ladrão. Chega, toca a campainha, toca de novo, verifica se tem alguém em casa, aí se certifica de que ninguém está em casa e ele pega um pé de cabra, uma escada e comete o furto. A residência do ex-deputado Neiri Ferigolo. Na tela do Você na TV. Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver que um homem se aproxima do portão de uma residência. Com uma barra de ferro nas mãos, ele toca o interfone por de vezes e está certificando se a casa está vazia. Logo ele sai e volta com uma escada. Depois de escalar o muro, consegue sair pelo portão levando uma caminhonete e vários objetos. A residência em que o criminoso atuou é a do ex-deputado estadual Neiri Ferigolo. E aí pegaram o F-1000, jogaram o colchão que tinha de casar lá fora, que estava lá fora, lá no fundo da piscina, e eu acho que jogaram televisão em cima, jogaram um micro-ondas, fax, uísque que tinha ali, que a gente não bebia, mas estava ali. Uma porção de coisas que a gente nem sabe o que foi. Aí viraram tudo. O criminoso agiu sozinho. Ele cortou a cerca elétrica para ter acesso à residência. Toda a ação durou poucos minutos. As imagens das câmeras irão ajudar no trabalho de investigação da polícia. A perícia também esteve no local e colheu algumas provas. A escada usada por ele foi deixada na casa. Neiri pede ajuda agora para, se caso alguém ver a caminhonete, fazer a denúncia. E até eu pediria às pessoas que se alguém oferecer alguma caminhonete F-1000, ano 88, cor cinza, ela tem um banco de couro cinzento, tem um chinil preto por dentro, na frente dois pneus novos, na traseira tem dois pneus Michelin, um é recapado, o outro não. E tem um pneu velho Michelin em cima, amarrado com cadeado em uma corrente, carceria de madeira, a caminhonete bem revisada, tudo revisado. Tem um carpete novo no dentro, ponta a ponta dentro. Se alguém aparecer oferecendo isso, que denuncie a polícia. Ok, muito obrigado pelas informações. Olha, pessoal, audácia. Repete aí as cenas. Produção. O cidadão chega, se certifica de que a residência está vazia, toca a campainha, olha aí. Pé de cabra já na mão, para fazer o mal. Ele vai lá, dá uma certificada, pé de cabra nas mãos. Aí não tem ninguém, cata a escada, retorna. Essa era a hora de ter um pitbull bravo dentro da residência, hein? Daqueles de arrancar pedaço. Pega a caminhoneta do Nerifirigolo, joga um monte de coisas em cima, já produto de furto, e sai com a F1000. Então o deputado hoje está na procura, pelo menos, da caminhonete. Também com a gente o residencial Veneza. Vamos acompanhar as novidades aí do Veneza, lembrando que é um ótimo investimento para morar ou para fazer o seu dinheiro triplicar. Por que não começar o ano novo realizando o sonho da casa própria? Ainda dá tempo. Aproveite seu décimo terceiro e invista no residencial Veneza. Um loteamento de qualidade com obras 100% concluídas. Sinal facilitado e sem consulta ao SPC e Serasa. Tudo isso com parcelas que cabem no seu bolso. Invista no residencial Veneza e comece 2017 com o seu sonho se realizando. Plantão de vendas no local, na estrada do quilômetro 5, ao lado do anel viário. Olha, o telefone está na tela, é o da Geraldinha, viu gente? 992 90 14 90. E temos também o da Aninha, aguardando sua ligação, 999 11 74 16. 999 11 74 16. Motocicleta furtada, recuperada pela polícia militar. Que sorte do dono, hein? As informações com o repórter Anderson Gonçalves. O grupo de operações especiais recuperou na noite desta terça-feira uma motocicleta furtada em Jiparaná. A recuperação do veículo aconteceu quando o menor estava em uma borracharia com a motocicleta. Momento em que o GOI realizava patrulhamento e abordou o menor. E após realizar consulta do veículo, foi constatado produto de furto. Os policiais ainda localizaram outro menor em um maior, em uma residência. Onde encontraram alguns produtos de procedência duvidosa e algumas peças de motocicleta. Todos foram conduzidos até a delegacia de polícia e apresentados ao delegado para as medidas cabíveis. Ah, esse monte de gente aí para furtar uma motocicleta? Aí sim, hein? A quadrilha é organizada aí, ó. Aí um fica com o guidom da moto, outro com o tanque, com a vela. Que situação. Tudo menor de idade. Tudo menor de idade. Aliás, é bom lembrar que o menor no Brasil, ele não comete furto. O menor não comete furto, ele não comete assassinato, ele não comete estupro. O menor comete ato análogo ao crime de furto. Ato análogo ao crime de assassinato. Ato análogo ao crime de estupro. Porque como ele não é punido para lei, então não existe um crime definido. Dá para entender uma situação dessa? E eu tenho falado constantes vezes aqui no programa que os tempos são outros. Hoje os menores não são mais inocentes, como no ano de 1940, quando tínhamos o Código Penal. Hoje a informação é na velocidade da luz. A 300 mil quilômetros por segundo e à disposição de todos. Eu acredito que há de se rever essa questão da maioridade penal. Pelo menos em alguns casos. Eu acho que em alguns menores é possível se isentar da punibilidade igual ao adulto para o crime. Porque realmente não tiveram as mesmas oportunidades. Aliás, oportunidade nem vou falar disso. Porque de repente ele tem uma condição pessoal, uma limitação pessoal que leva a isso. Mas isso a partir de uma análise, a partir de algumas circunstâncias. Deliberadamente como está hoje realmente não dá. Não dá para ficar como está porque a sociedade virou refém. Essa é a verdade. A sociedade virou refém. E o que eu tenho dito aqui no programa, nós não podemos falar que falta de oportunidade é uma propensão para o crime. E eu acho que em pouquíssimas vezes. Porque se fosse, já imaginou o tanto de gente que não teve oportunidade na vida? Pessoas que na infância não tinham o que comer, o Brasil na década de 70, de 60 e ainda hoje, onde algumas pessoas vivem à margem, à beira da sociedade, no subemprego. Meninos, rapazinhos, mocinhas trabalhando, ganhando meio salário por mês, ganhando 150 reais por mês. E essas pessoas não vão virar bandidas. Então você falar que a falta de oportunidade torna o cidadão criminoso, eu acho que é algumas raríssimas vezes. Mas há ocasião em que a criminalidade parece que está no DNA da pessoa. Ela vem com a mente e com o DNA criminosos. Fadar a condição social seria falar que todos os pobres vão virar bandidos um dia e a gente sabe que não é dessa forma. Deixa eu dar uma lida aqui, numa visita que eu fiz hoje, à secretária da assistência, sem problema. Precisa te falar uma foto só que eu mandei, se não tiver, não tem problema. Hoje eu fiz uma visita à secretária da assistência social, a Sônia Rigota, assim como eu protocolei lá um pedido para que se resolva essa questão dos corpos de pessoas indigentes que ficam a céu aberto em Jiparaná, lá no cemitério. No espaço aí de três meses, já dois casos que foram relatados aqui pelo programa. Qual é essa situação? De acordo com o que nos disse a funerária, que foi procurada pelo Anderson Gonçalves, se encontra o corpo já em estado... Olha aí, isso é no cemitério aqui da cidade, tá? Algo realmente absurdo. Se o corpo já está em estado de decomposição, no dia que encontra, ele fica lá até às seis horas da tarde. Já teve caso de corpo em estado aberto mesmo, lá assim, sem lona. Se encontrar o corpo poucas horas após a morte e a pessoa sendo indigente, aí aguarda dois dias, que é o prazo legal. Você imagina no cemitério um corpo lá, ao pé, do lado de fora? Aí você imagina um corpo no cemitério dois dias. A gente foi atrás, ouvimos muito de que é normal. Gente, eu levei um susto, falei, peraí. É normal deixar um cadáver no cemitério a céu aberto? Então o primeiro ponto para corrigir é a gente ter a certeza de que não é normal. É algo dantesco. É algo de assustar, aterrorizar a população. E depois é um desrespeito para com os familiares daquela pessoa que morreu, ainda que não estejam presentes. Tem uma música que fala assim, o que você faz quando ninguém vê o que você está fazendo? Então a gente tem que ser correto, porque é correto, não porque a família não está presente. Não é isso? Ainda que seja um indigente, é um ser humano. Bom, aí a gente foi atrás das informações, não foi da assistência social que eu vi isso, gente. Ah, é normal. Então o que eu protocolei hoje para a Sônia Rigota? Sônia, o enterro de indigentes está ligado à assistência social. A sugestão que eu estou dando aqui, o que as funerárias falam? Olha, nós não podemos, não tem Instituto Médico Legal, o IML. Não tem o que fazer com o corpo. O que eu sugeri inicialmente para a Sônia, que ela trouxe uma outra ideia bem melhor. Falei o seguinte, hoje as funerárias são concessão, são concessões públicas. Então elas receberam autorização da Câmara, até limitou-se o número de funerárias, colocamos lá o mínimo de acompanhamento de preço, precisa ter, e contrapartida. Concessão implica em contrapartida. Se houver a necessidade, a gente alterar na lei o seguinte, que as funerárias concessionárias dos serviços de Paraná, elas ficam responsáveis, no caso daquela que estiver de plantão, no caso de indigente, de dar um tratamento mínimo de química ao corpo, chamado formol. Aplica-se o formol para que esse corpo não fique apodrecendo. Na contrapartida, o município constrói, lá no cemitério, uma caixa de cimento, uma caixa de cimento, conta pra mim produção, aqui ó, vou pedir um espaço, uma caixa de cimento, aplica o formol do corpo e deixa lá de maneira adequada, respeitando o prazo normal, que é o prazo da lei, para reconhecimento ou não, pra que não ficar dessa forma. Foi isso que eu levei pra Sônia. Ela já deu uma ideia que eu achei melhor. Por lei, o município precisa contratar serviços funerários pra pessoas declaradamente pobres, para indigentes, além do translado. É um serviço que é oferecido pelo município em situações específicas. Eu já, inclusive, no mandato passado, levei pessoas que não sabiam que tinham esse direito lá e foi resolvido pela assistência social. Então, o município, ele é, por lei, obrigado a contratar o funeral pra pessoas indigentes, pra pessoas declaradamente pobres e também o translado. E é exatamente nesse momento que o município está com o edital pra contratar a funerária. Aquela que oferecer o melhor preço será contratada. E, de acordo com a Sônia Reigota, que me recebeu hoje, ela falou, Edivaldo, a funerária não é a funerária de plantão. O município já tem a funerária contratada, que é aquela pra prestar esse tipo de serviço. Ela falou, agora, o que a gente não sabia é que o corpo ficava exposto no cemitério. Então, eu falei, Sônia, a ideia que eu dei pra ela é que será colocado. Coloca no edital pra contratar a funerária que não só o translado e o enterro de indigentes e de pobres, mas também que nesse edital esteja especificado assim, a funerária ganhadora do contrato, ela fica responsável em oferecer um tratamento químico ao corpo, ao corpo do indigente. Então, a funerária ganhadora da licitação, que ela fica responsável em dar o tratamento químico. Eu, gente, acho que formal deve ser barato. Então, ela dá o tratamento químico e aí o município oferece, como eu falei, essa caixa de cimento lá no cemitério para esse prazo legal. Então, a gente acredita que será solucionado. A Sônia nos recebeu com bastante presteza. Aliás, nós, assim, aqui 20 anos de mídia, não sabíamos. Vê hoje a importância das redes sociais. Alguém viu, já filmou, já mandou pra televisão e falou, Edivaldo, nós já temos a funerária que faz isso. Agora, o que eu não sabia é que o corpo ficava lá no cemitério. Gente, não é normal. O primeiro passo para corrigir é a gente ter a convicção de que não é normal. Isso é animalesco. É horrorizante. São cenas dantescas. E nós não podemos, eu como cidadão e apresentador, já não aceitaria isso. Agora, como cidadão, apresentador e vereador. O povo mandou a imagem aqui. Ele falou assim, pede aí providência das autoridades. competentes. Eu sou. Não é, Westerney? Cobra de mim. Por isso, eu estou indo lá. Todo vereador hoje é autoridade competente para problemas. Então, como é que eu vou cobrar das autoridades competentes se eu sou autoridade que o povo votou para isso? Então, nós estamos, não aceitamos, não é correto, não é normal, é um escândalo, é um desrespeito. E mais, Westerney, isso aí chama-se pelo Código Penal vilipendio de cadáver. É crime. Anotou? É crime. Está no Código Penal. A Sônia foi muito bacana comigo. Foi excepcional. Quero agradecer. E um outro assunto que nós tratamos, já para... Isso aí vai ser resolvido. Tenha certeza disso. Está lá o ofício e eu senti bastante firmeza. Uma outra questão são os residenciais. Vai ter uma matéria, mas eu vou falar... Fala o seguinte, segura para a hora da matéria. Tem um longo explicativo aqui sobre os residenciais, tá? Fique ligado, nós vamos... Aliás, já leio aqui e produziu alguns recados para não deixar acumular. Vários recados chegando. E só quero agradecer aqui a população que sempre participa, que sempre ajuda a fazer o programa. Olha, Edivaldo, eu gostaria de pedir a sua opinião. Você, como vereador e apresentador, para tirar essa dúvida. a pessoa mandou uma foto aqui. Deixa eu ver aqui. Olha essas fotos. Você me explica se o carro do governo para trabalhar ou fazer mudança, se é para fazer mudança particular. Olha, gente. É. Olha, agora sim, eu não vou defender, não. Eu apenas tomo cuidado com a informação, tá, gente? A pessoa que mandou aí, eu apenas tomo bastante cuidado com a informação que ela é me enviada, porque se realmente tirou de uma residência, isso precisa ser investigado. E eu sou o primeiro a falar. Só que eu estou vendo aqui que é um carro da CEMED. Então, por que que eu estou perguntando isso? Aqui, pega aqui. Pega aqui, produção. É um carro da CEMED. Eu estou apenas resguardando aqui porque há uma possibilidade, não sei se é o caso, do carro da CEMED que está levando móveis para uma creche, por exemplo, porque creche tem berçários infantis em Giparaná, como a creche Maria Antônia. Vai que o carro estava levando lá, transportando móveis de uma creche para outra. Então, é por isso que eu estou resguardando aqui, fazendo essa observação para não ser injusto. Tá bom? Essa, agradeço aqui ao Pagoto que mandou esse material para nós. Deixa eu ver o que mais. então, a gente vai tirar essa dúvida aí, viu, Pagoto? Mas não é. Se não for coisa pública, realmente não tem legalidade e precisa ser investigado a fundo isso aí. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Uma pessoa pode simplesmente abrir uma igreja na casa dela e ligar o som alto até tarde da noite? Não pode. Eu acho que nem só quem vai abrir igreja ou quem está com igreja aberta. Fala que a lei é para todo mundo. A lei é para todo mundo. Imagina, sai, se todo mundo começa a resolver, começa a colocar igreja e colocar som alto. Então, você não pode o cara do som, não pode também as igrejas antes de ter um limite. Quem mandou foi o Marciel. A Isabela está vendo o programa. Muito obrigado pelo seu carinho. Manda um abraço para o meu pai que acabou de chegar do serviço e está ligado em vocês aqui. É o Janis do bairro Santiago. Abraço para você, Janis. Um abraço para o teu pai que é o Reinaldo. Muito obrigado pelo carinho. Tem mais alguma produção? Parabéns, Edivaldo, pelas declarações. É o Pagoto que está mandando isso aí? Outra pessoa falando sobre, eu queria que seja sobre o cadáver. A pessoa elogiando aqui sobre a questão do cadáver. Deixa eu ver o que mais temos. Quero mandar um abraço aqui para a Eloine ou Eloine que está vendo o programa. Muitos recados chegando nesse horário também de Ouro Preto. que para quem não sabe é que eu gravo o programa lá em Ouro Preto à noite. Nessa hora eu estou no ar lá no canal 6 no SBT em Ouro Preto. Aí descobriram o meu telefone e começam a chegar bastante recados de lá. Johnny Moraes. Abraço, meu querido. Mandou o áudio. Não consigo abrir o áudio nesse momento. Aliás, rapaz, o brasileiro é o bicho interessante, né? Eu vou pegar teu microfone aqui emprestado. Como que o brasileiro é o sujeito... Assim, o brasileiro ele faz piada de tudo, até de tragédia. O caso da morte do teorista Vasco. Perdão, que é um assunto muito sério, mas olha já o que que montaram. Assim, após encontrar a caixa com o gravador de voz da aeronave que levava o ministro Teori, a ANAC libera a última conversa do piloto com os controladores de voo. Primeiro que lá nem tem controle de voo, não tem torre de controle. Mas olha o que que fala, olha a conversa. Perdão aí, gente, mas o brasileiro ele consegue fazer até de tragédia. olha a conversa do piloto e olha quem era o controlador de voo. Deixa eu ver aqui. Atenção, torre. Mayday, mayday, estamos com visibilidade zero, impossibilitados de voar por instrumentos. Por favor, nos indique a altitude e proximidade da pista para que possamos nos guiar pelas suas orientações, por favor. Cabe. Aqui é a torre, pode se aproximar, pode vir, está na reta, pode descer, que está fácil, não precisa nem passar trem de pozo. Está fácil, pode vir, pode vir, vem descendo, faz a curva e não tem problema. Pode descer, que está liberado, estamos juntos. Abraços da torre. O brasileiro não tem o que fazer, né? O brasileiro é terrível, viu? O brasileiro é demais, viu? Edivaldo, parabéns pelo seu trabalho, não só como apresentador, mas também como vereador. Parabéns mesmo. E a Nanda, muito obrigado, viu? A Mari, do JCA, também nos acompanhando. A Maria, agradeço ao carinho. Manda um alô para mim e para meus amigos, né? Pela e Chiclete e Dogão? Pela e Chiclete, Dogão, os amigos aí... Ah, sim, Pelé Chiclete, um abraço para o Pelé Chiclete, o Dogão, que é o Tiago Calhas, um abraço aí, meu querido Tiago Calhas, falando, segunda, estamos aí de novo, anunciando no SBT. A gente só fica muito feliz. O Eduardo Silva vem visitar nós hoje aqui, aqui, Eduardo Cantor, sempre será bem-vindo, pode ter certeza disso. Você já canta na noite. Boa noite. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Você canta há quanto tempo, Eduardo? Eduardo Silva. Rapaz, tem uns 12 anos já. 12 anos. Voz e violão ou tem algum outro? Voz e violão, a gente... Eu gosto de tocar muito em barzinho, mas a gente tem uma banda também que a gente faz bailão aí. Qual o nome da banda? Eu uso o meu nome mesmo, Eduardo Silva. Eduardo Silva em banda. Tá certo. Hoje você se apresenta em algum lugar? É. Hoje a gente está lá na lanchonete Canaã no 2 de abril ali. Canaã, 2 de abril. Fica perto do... Quase a frente ao Taímax. Isso, bem ali na frente. E eu passo lá às vezes à noite e tem um povo lá vendo lá. faz lá. O que tem lá hoje além de vocês? Ah, lá serve bebidas, né? Tem bastante... Tem cerveja. O que tem na lanchonete, né? Tem que ter. Tem comida lá e aí vocês já estão convidados pra ir lá. Vocês e os meninos já estão convidados pra ir lá, viu? Aham. Que o patrão ali já liberou pra gente... Tá certo. Ele é o dono lá? Ele é o proprietário. Vou lá vender mídia pra ele. Gosta de vender mídia. Vai lá, troca ideia com ele lá. Ele é ligeiro, né? Tá bacana. E a galera está convidada convidar os amigos e trazer um violão pra mim fazer uma moda aqui, mas vou trazer um outro dia se você... Traz mesmo. Aí a gente marca pra você fazer bonitão aqui um violão. Vamos fazer um... Então hoje é a noite lá. É, hoje a partir das 21 horas a galera está convidada pra convidar os amigos e vai rolar aquelas modas de chorar. Beleza. De MPP... Gosta de novo a música do Roberto Carlos? Já pegou? Chegaste? É música boa? Boa. Depois se você tiver ali você vai mandar ela pra mim depois. Não, vai até entrar na internet. Tá bobando. Eu vou pegar lá, vou pegar lá, vou baixar. Ele com a Jennifer Lopes. Eu lembro de uma que era... Eu tenho tanto pra lhe lembrar Eu tô tentando aprender cantar Chegaste. Ah é? Ó, essa música é a música. Eu escutei ela esses dias. É a primeira vez que a Jennifer Lopes grava em português. Pegaram o melhor estúdio, eu não me recordo agora se foi em Miami ou de Las Vegas para a produção da música. E o produtor da música é o vencedor do Grammy do ano de 2016. Aquela música é linda, eu ouvi ela. Chegaste, senti na minha boca um te quero Só de ouvir, ó. Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Vou te procurar quando eu baixar essa pra escrever aqui dela. Tô treinando pra aprender a cantar bonitinho. Hoje na Lanchonete de Canaã. Valeu. Lanchonete de Canaã. A galera tá convidada pra convidar os amigos, viu? Valeu. Acerto. Necessitava um amor sincero Valeu, meu queridão. Sucesso, viu? Gente, após denúncia da TV Alamanda aqui de Giparaná, Secretaria de Assistência Social do Estado cria a comissão pra apurar irregularidades na construção dos prédios do Morada Melhor 2, que é o Minha Casa Minha Vida em Giparaná. Vamos lá. Os prédios que estão sendo construídos para abrigar mais de seis mil famílias em Giparaná, conhecida como Residencial Morar Melhor 2, está com problemas na entrega. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Sônia Rigota, falou destes problemas que vem ocorrendo na questão condomínio com os bancos. No caso do Morar Melhor, existe uma questão ainda com a gestão condominial e o projeto técnico social e os equipamentos. Mas resolvendo essa questão da gestão condominial e do projeto social, eu acredito que também no primeiro semestre a gente consiga fazer essas entregas. Uma denúncia feita na última semana à nossa equipe de reportagem, dando conta que os prédios que estão sendo construídos para o programa Minha Casa Minha Vida, conhecido como Morar Melhor 2, estaria com vários problemas na estruturação e acabamento da obra. Que a empresa Casa Alta teria que refazer todo o piso de algum dos prédios, tendo um prejuízo astronômico e abalando o sistema funcional, tendo que demitir funcionários. Nós repassamos a denúncia para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Sônia Rigota, que de imediato repassou para a equipe gerenciadora do programa Minha Casa Minha Vida em Porto Velho. A reunião ocorreu na última sexta-feira. Eu estive com o prefeito, com o gerente do Banco do Brasil aqui do município de Paraná, semana passada, nós tivemos uma reunião no gabinete, passamos isso para a gerência do banco daqui, passei para a Secretaria de Estado, que automaticamente vai passar para a Superintendência do Banco do Brasil, para que se verifique o que está acontecendo e a veracidade dessas denúncias. Uma comissão será montada em breve para avaliar estas denúncias. Esta comissão estará vindo da capital Porto Velho, com relação ao residencial Rondon 1. Sônia confirmou que a empresa já deverá iniciar as obras que restam para finalizar o residencial e, posteriormente, sorteio dos endereços também serão realizados. Sim, o Rondon 1 já vai, a empresa também já vai iniciar, reiniciar a obra, me parece que já houve a contratação, a licitação, mas brevemente vai começar. Eu estou otimista que para o primeiro semestre a gente consiga entregar todas as unidades. É uma meta nossa e vamos ver, o prefeito tem me cobrado diuturnamente essa questão da entrega das habitações. Então, com isso, as pessoas que têm pendências, por favor, com urgência, procurar vocês. Sim, quem tem pendência e que também mudou de telefone, mudou de endereço, procure a secretaria para atualizar, que nós estamos focados para poder terminar logo essas pendências dessas unidades habitacionais. Curiosamente, o Sérgio saiu de Laoxe, chegou o Edivaldo Gomes, bem na sequência e a gente nem havia combinado. Eu fui exatamente fazer um raio-x da situação do Minha Casa, Minha Vida em Giparaná, porque é administrado pela assistência social, também denunciar o caso dos cadáveres a céu aberto e em relação à unidade de tratamento do Minha Casa, Minha Vida, o primeiro, Bosque dos IPs. Nós fazemos parte de uma comissão que participa também do Ministério Público, Assistência Social e Agência Reguladora, cobrando da Caixa uma nova estação de tratamento de esgoto sanitário para Bosque dos IPs. A Caixa disse que nesta semana ela finaliza o contrato. A gente espera resolver esse problema. Aí eu falei, lá tem uma fedentina, coisa de fossa, retornando da estação que não funciona e correndo a céu aberto. Algo realmente lamentável, até porque são muitas crianças no Bosque dos IPs e que pisam ali naquela água. Vamos lá, nos residenciais atuais, o Capelaço, 800 unidades, totalmente pronto e esse já tem também os equipamentos públicos que é praça, creche, escola. O problema são 200 pessoas que têm pendências. Então, quanto mais rápido essas pessoas procurarem lá, elas já estão sendo contactadas. Se você não foi contactado, fique tranquilo. Quem tem pendência vai ser contactado. Quanto mais rápido, mais vai apressar o processo. É o Capelaço. E a determinação é que em abril haja a entrega dessas casas. Agora vamos ao Rondon. Ele está parado. Ele tem 600 unidades. Ele está parado. Problema lá. A caixa está sendo apertada para recontratar uma empresa, porque a empresa primeira abandonou a obra, deixou a obra. E também não tem os equipamentos públicos. Repito, o que é equipamento público? Escola, creche, posto de saúde, espaço para lazer, que é necessário. Agora vamos ao Morada Melhor. a construção dos prédios está dentro do esperado, dentro do organograma. Mas tem um problema muito sério. São 1.456 unidades. Ou seja, ali vai ser um condomínio. São 1.456 famílias morando em prédios verticais, construções verticais. Eu fiz a conta e a média é três crianças uma família pela outra. Olha aqui, agora você imagina, 1.456 vezes 3, Gustavo, dá 4.368 crianças em um único lugar. É responsabilidade do município, do governo do estado construir os equipamentos públicos lá. Quais são esses equipamentos públicos? Escola, creche, posto de saúde e o mínimo de espaço para lazer. A ideia inicial do prefeito e do governador é transportar esses alunos. Gente, é humanamente impossível. Porque o que acontece hoje? Ah, mas se não é possível, como que transporta hoje? Porque hoje esses alunos estão espalhados em pontos diferentes da cidade. alguns já moram perto das escolas, outros moram perto das creches e outros podem até usar do transporte público, mas já usa essa estrutura de ônibus que transporta a criança da A para B, do B para C. O problema hoje já é amenizado, já é mitigado, porque parte dessas famílias já mora perto de uma creche ou de uma escola. ou vamos supor que ainda todo esse povo não morasse hoje perto de uma creche ou de uma escola. O problema hoje está fragmentado. Ele não é potente porque ele está fragmentado. Ele está um pedacinho em cada ponto da cidade. Tem uma criança que não mora perto da escola no São Francisco, tem outra criança que não mora perto da escola no Casa Preta e por aí vai. Agora você reúne num único local, aí o problema ele se unifica, se torna grande e sério. você acha claramente que o município e o estado terão condições de transportar por dia, eu vou colocar 4.368, tira mil que não está em idade escolar, que seja bebê de escola, que o município teria condição de transportar de um único lugar por dia 3.400 crianças? Multiplica aí para mim, produção, divide 3.400 dividido para 20, seria o que cabe dentro de um ônibus ou 25? 25. Será que o município teria condição de contratar 136 ônibus, Gustavo, para transportar essas crianças? Humanamente impossível. Então assim, é uma questão de lógica, de logística. Esse é o problema do Morada Melhor. Não tem, humanamente impossível. Esse é o problema porque não se começou lá, é uma cidade isso aí. É uma cidade. É maior que alguns municípios aí. Então o que que nós temos que ter? A construção lá da creche, da escola, de uma área de lazer e de um posto de saúde. É uma cidade. Repito, é uma cidade. Então nós estivemos lá com a Sônia, vamos reforçar a cobrança para a administração para o governo do estado para imediatamente começar a construção desses equipamentos públicos. Repito, esse residencial não sobrevive se a gente não tiver aqui os equipamentos públicos. Detalhe, jogue essas crianças lá e deixa lá. Igual criados em baú, igual animais. Porque os pais, a maioria, precisam trabalhar. Sabe qual vai ser o resultado dessas crianças? Aí sim, uma faixa de gás. aí o município vai te dar. Resolvendo o problema vai criar um bem maior ainda que é para as próprias crianças, para a família e para a sociedade. Então esse é o fato. Hoje eu atendi no gabinete a Maria José da Pai de Paraná. Ouvimos muitas reivindicações e nos colocamos à disposição. A Maria José, vai lá. Rapaz, qualquer político, se quiser trabalhar tem trabalho para fazer um monte, um monte, um monte, um monte. Não falta, tem que trabalhar mesmo. Aqui os meninos da TV não conhecem a minha rotina lá na Câmara. Estiveram lá outro dia e quando chega lá se assusta. É bem movimentado mesmo, o que é bem bacana. Está com saúde? Está bom. A gente tem saúde e é limpinho, como falavam os antigos. Ai, ai. A falar nisso, é o André agradecendo que colocaram as luminárias ontem lá no... na rua Doutor Osvaldo, no Primavera. Mandou aqui, mandou uma foto da princesa dele. Deixa eu ver se eu acho aqui, só que ele não mandou o nome da princesa. Hã? A Kêmely. Falou, colocou as lâmpadas aqui no Doutor Osvaldo, viu? Aí a Kêmely está lá vidrada no televisor, ela vai se achar se vendo na televisão, tá? André, meu querido, obrigado. Deixa eu dar um recadinho aí ao povo do setor chacareiro, quem estiver me acompanhando aí, a gente pediu também para que desse uma revisada geral nas luminárias aí do setor chacareiro. Perto da comunidade São Despedito e no Travessão D, lá onde mora o Cairan. Vem aí, Cairan, com a mamãe se mexeram na luz aí na rua de vocês. Se ontem foram aí mexer e mandam um recadinho aqui para nós, tá? Mais Minha Casa Minha Vida, a Sônia falou também com o Célio sobre o sorteio dos endereços desse residencial o Capilácio, que está pronto. Porque assim, primeiro o sorteio do, depois o sorteio do endereço. Quem vai ficar com cada caso o endereço e tal. E depois que tem a entrega. Vamos lá. A Secretária Municipal de Assistência Social de Giparaná, Sônia Rigota, esteve na última sexta-feira participando de uma reunião com a Secretária de Estado da Assistência Social na capital Porto Velho, onde definiram algumas situações das entregas das unidades do Minha Casa Minha Vida em Giparaná. Uma das novidades é que as duas secretarias querem realizar o sorteio dos endereços das 600 unidades do Residencial Capelaço até o mês de abril. Fizemos alguns cronogramas e alguns apontamentos, vamos dizer assim, que temos a previsão de entrega do Capelaço para abril. É uma previsão se tudo correr dentro dos conformes. Estamos terminando a avaliação dos dossiês. O banco nos enviou 200 pendências. Então nós já estamos entrando em contato com essas pessoas que estão com problema na documentação para que a gente possa agilizar o mais rápido possível para que possamos fazer o sorteio dos endereços. Só podemos fazer o sorteio dos endereços se toda a documentação estiver certinha. Sônia disse ainda que são 200 dossiês que retornaram para a reanálise. As pessoas devem procurar com urgência as informações na Secretaria Municipal de Assistência Social para confirmar se os seus documentos retornaram ou não. Se as pessoas mudaram o telefone celular ou mudaram de endereço devem procurar a Secretaria o mais rápido possível porque ela pode ser uma dessas 200 pessoas. Então, como hoje a troca de telefone é muito comum então que as pessoas procurem a Secretaria para informar se mudou o telefone ou não. Porque se não mudou não tem problema e se vê alguma ligação da Secretaria atender rapidamente. O residencial Capelaço está dentro do cronograma de entrega sem ocorrer nenhum problema até o momento. O importante é que todas as pessoas que participaram do sorteio estiveram seus dossiês retornados para a Secretaria Municipal de Assistência Social que procure o quanto antes para viabilizar os sorteios dos endereços e posteriormente a entrega em abril deste ano de 2017. Ok, pessoal. Muito obrigado, então, pelas informações. Vou mandar um abraço ao Claudivan. Eu estou procurando aqui algo que o Claudivan me mandou hoje só que eu não estou encontrando. Porque o Claudivan é assim, cada dia ele está num telefone diferente. Ele te deu um cartãozinho. tudo bem, ele deu um cartãozinho, mas aí eu quero ver ele. É, deixa eu ver se está aqui. Aí sim. Ontem ele me falou de um telefone e hoje ele falou do outro telefone. É para não ser grampeado. Olha, amanhã já teremos aqui as imagens, tá, gente? Mas eu quero agradecer a parceria. Inclusive, a pessoas que ligaram aqui no programa para pedir anúncio. Quero mandar um abraço ao Reginaldo. Reginaldo, hoje o dia foi bem corrido lá na Câmara, mas estou lembrando do problema do lixo aí de vocês. Tem meu telefone, me lembra disso. Mandar um abraço ao Vitor. Eles são da Carrocerias RV. Então, olha, você que está nos acompanhando, agora de Paraná, tem Carrocerias RV. Trabalha com fabricação, reforma de carroceria, seja de caminhão, caminhonete, além de conserto em assoalho e tampa de carroceria para carreta e carretinha de trator. Então, olha, fabrica para caminhão, para caminhonete, conserta assoalho, faz a tampa, se precisar, ou conserta a tampa da carroceria para carretinha e para trator. Também fabrica móveis rústicos com rapidez e eficiência na entrega do serviço. Então, além das carrocerias, também fabrica móveis rústicos com rapidez e eficiência na entrega do serviço. Ligue e conheça a qualidade dos trabalhos da RV Carrocerias. Ela fica na Rua Santa Clara, fundo do Posto Nortão, aqui, praticamente pertinho da 94, ali, nos fundos do Posto Nortão, na Rua Santa Clara. Os telefones 984-63-9669, 984-63-9669, ou 992-11-563-6. 992-11-563-6. Amanhã, a gente vai ter imagem tudo bonitinho aqui, da RV Carrocerias, trabalhar para que o cliente tenha retorno. Não é isso, produção? Ah, sim. Eu fico muito feliz, graças a Deus, todos os dias, mais patrocinadores aqui no horário, o que eu acho bacana. Eu sou vereador e não fico correndo atrás de verba pública. Eu entendo que aqui quem tem que pagar a conta somos nós, é o comércio. A televisão forte é aquela que o comércio paga a conta para ficar livre com espaço à população. Se você é comerciante, quer anunciar conosco, confia na nossa audiência, telefone na tela, Claudio Ivan Francisco, 993425614. Está na tela aí. E a Regina Dias, 992156632. 992156632. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal foi às duas e perguntou para 15 mil pessoas qual o meio de comunicação que você busca notícia? TV, 63%. Site, 26%. Rádio, 6%. Aí quando falou assim, dá um segundo meio, esse mais um, televisão, 90%. Aí o rádio pulou o site. Então a pessoa se torna para o site e também rádio, ou TV e também rádio. Aí o rádio foi para 30%. Então assim, a TV ela é maciça. São hoje milhões de pessoas, milhares de pessoas vendo a programação no Brasil e nas praças locais. Quer ter retorno, venha para a televisão. Aí Claudio Ivan Francisco e a Regina Dias. Essa pesquisa é publicada ontem, viu, produção? E 9215666, chamam o nosso intervalo, a gente espera que realmente seja pequeno, tem matérias para hoje. Já já estaremos de volta. A Móveis Amazônia detona com os preços altos. Confira! Liquidificador com filtro, só 69,90. Panela de arroz elétrica, 109,90. Cozinha Itatiaia com balcão, 699,90. Lavadora, 15 quilos, 599,90. Jogo de mesa, 6 cadeiras, tampo de pedra, apenas 899,90. Guarda-roupas, 6 portas, 599,90. Móveis Amazônia. A Amazônia dentro do seu lar. Muito obrigado pela sua audiência. O novo presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, Paulo Moura, falou a nossa reportagem. A questão, sinalização, redutor de velocidade, a retirada dos tachões, porque o tachão é ilegal. Vamos saber tudo isso com o repórter Célio Nery. O novo presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, de Giparaná, o ex-vereador Paulo Moura, falou nesta terça-feira das primeiras ações que deve realizar frente da direção da instituição a partir do próximo mês de fevereiro. Entre elas, mudanças de sinalização, realização de concurso, formação da nova diretoria e o reestabelecimento do convênio com a Polícia Militar de Trânsito. Existe um tach, foi assinado no ano passado, na instituição da EMT, foi feito um tach que tinha de contemplar o concurso. O concurso é obrigado a sair até o mês de julho, deve ser mais ou menos, acredito com as 60 vagas disponíveis entre agentes de trânsito, geladora, vigia e funcionários efetivos realmente da entidade que nós estamos comandando. Nos primeiros dias, na função de presidente, Moura disse que tem tomado conhecimento das questões como patrimônio, funcionamento dos departamentos, licitações, repasses para a autarquia, entre outras situações. Na verdade, tem muita coisa a se fazer, a gente como vereador, você está na cabeça, ou vereador, né? Aí como você pega uma entidade que você vai ser o gestor, aí tudo aquilo que você tinha como vereador, você tem de repensar, porque é fácil você cobrar, agora é para você fazer, é mais complicado, são pessoas sombrias, são orgulhos que você vai ter de quebrar. Vereador, você tem de repensar, porque é fácil você cobrar, agora é para você fazer, é mais complicado, são pessoas sombrias, são orgulhos que você vai ter de quebrar. Mas é claro que a gente está lá com maestria, vamos tentar fazer o melhor possível. Paulo Moura confirmou que o trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Obras irá continuar para que a mesma possa construir quebra-molas para atender os pedidos que estão aguardando há um certo tempo. Outra situação colocada pelo presidente da AMT é com relação aos taxões que deverão ser retirados devido a uma ordem judicial. Segundo ele, deverá recorrer desta decisão. Sim, bem na verdade, há uma determinação judicial para que retirasse os taxões, porque foram colocados, talvez não que seja de maneira irregular, foram colocados os taxões irregulares. Mas eu vejo hoje, talvez a gente fazer uma gestão junto ao judiciário, a equipe já estava pronta para poder fazer isso aí, o Coronel Valter já tinha deixado ela pronta, mas eu tentar hoje reverter, talvez não sei, numa situação, numa ação de reversão disso aí. Por quê? Porque não tem outra situação para a gente fazer. Não adianta você colocar um quebra-mola de 15 centímetros de altura que não vai resolver nada. Então, aquela situação que está lá, que permita, talvez, ter uma segurança no trânsito de frente às escolas, não tem outro dispositivo. Até que se coloca outro dispositivo, eu acredito que deve permanecer o que está lá. Talvez a gente não pode colocar mais, mas o que já estão, está dando certo, por mais que, talvez, não seja convencional, mas é o que temos hoje para segurar o trânsito de frente às escolas. Nós temos uma ideia das lombadas elevadas, das faixas de pedras elevadas, já está em anados, no Detran, em Porto Velho, para ser aprovado, se, por acaso, sair essa demanda, essa verba, a gente substitui os locais de vendas de escola, porque não tem outro dispositivo. De segurança, não tem. Finalizando, o presidente da EMT disse que está finalizando os estudos técnicos para a manutenção das faixas de pedestre na cidade, mas ele quer prioridade em frente às escolas. Sim, inclusive as faixas, nós temos lá na EMT muitas faixas compradas, nós não temos o dispositivo de cola, é um líquido, é colante, que é, talvez, principalmente é um verniz, que se usa aqui lá, não é barato, a EMT não tem esse recurso agora de imediato, nós já estamos fazendo gestão junto ao prefeito para poder liberar um recurso para a gente fazer, revitalizar as faixas em frente às escolas, até porque está começando o ano letivo, além de ser necessário para a questão de segurança dos nossos alunos, nossas crianças, vai ser também a questão de um visual mais bonito, ficar a cidade já começar a iniciar as aulas com um visual mais bonito. Ok, muito obrigado, eu entendo que o Paulo sendo hoje presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, pelo fato de já ter sido vereador, ele consegue entender também as causas que lá são levadas. Dentre essas, eu vou colocar um aqui que eu entendo que precisa de mudança, por exemplo, aquele redondo frente a Machadão, ali no limite do 2 de abril com o centro. Olha só, é o único redondo que eu vi onde a preferencial é de quem, não é de quem sai do redondo. Então você vem, por exemplo, você vem do 2 de abril para o centro, aí você faz o redondo para pegar a 22 de novembro, a preferencial não é sua, você vem, pega o redondo, a preferencial ali é de quem está na Marechal Rondon, o que é um absurdo. Aí alguém pode falar assim, não, mas a Marechal é mais movimentada, não, ali o nível de movimento é o mesmo. Então, a preferência é de quem sai do redondo. Nós vamos mandar essa questão lá para o Paulo Moura. Vamos à matéria, divulgado o calendário esportivo da Secretaria de Esportes, também o cronograma de reforma dos brinquedos e aparelhos em locais públicos. A Secretaria Municipal de Esportes, Seno Itotti, recebeu a nossa equipe de reportagem na manhã desta terça-feira, onde falou do cronograma esportivo que vem sendo montado para este ano de 2017 e garantiu melhorias no atendimento às competições. Olha, a gente já tinha feito uma prévia do calendário no ano passado. A única intenção nossa agora é que, nesse início de ano, o que requer mais a nossa atenção? Fazer todo um diagnóstico dos nossos espaços, como é que eles estão, o que nós precisamos, o levantamento, do que eu preciso fazer de projetos para a reforma, para a continuidade dele em funcionamento adequado para a população. E aí, sim, a gente vai sentar com alguns desportistas que são realizadores de evento para ver se o evento deles, que a gente sabe que tem uma credibilidade e que tem um grande público, que dê para encaixar junto ao nosso. A Secretaria de Esportes falou também do trabalho de manutenção em brinquedos e aparelhos espalhados em diversas praças da cidade. Desde que foi criado os parquinhos, a gente tem feito o seguinte, é uma equipe pequena, que a gente sempre diz que ela é conduzida competentemente pela primeira dama. E o que é feito? No primeiro semestre é feita toda a manutenção deles, só que daí, no segundo semestre, essa mesma equipe reduzida, ela faz os enfeites natalinos. Então, no início de janeiro até metade de fevereiro, geralmente, eles estão recolhendo todo esse material que foi feito, os enfeites, que a nossa cidade ficou maravilhosa, então eles recolhem, armazenam tudo isso bonitinho, pra daí, então, começar. Então, quanto aos parquinhos que a gente tem migrante, a gente tem feirando produtora e tem o CEDEL aqui dentro e depois tem Nova Colina e Nova Londrina, ambos começam de fevereiro pra frente fazer essa manutenção. CELUIR disse ainda que todo o trabalho de limpeza é feito em parceria com a Secretaria Municipal de Obras. Esse trabalho já teve início pelo bairro Jardim das Seringueiras. Tudo isso sendo feito levantamento por uma equipe, né, olha, o que que cada, vamos supor, vou te dar um exemplo básico, lá na T26 onde nós temos o antigo cátio, opa, a gente tem uma quadra, a gente tem campo, então alguém foi lá, fez levantamento, precisa roçar, precisa uma rede nova, precisa de mais areia, então nós estamos fazendo o levantamento de todos esses nossos espaços pra daí a gente também, opa, esse material nós temos, a gente já vai repor, esse aqui a gente já tem que fazer todo o processo pra aquisição do material, pra reposição. O pedido para a população é que tenham calma, que tudo está sendo elaborado para atender todas as praças com limpeza e conservação. A gente sabe, a população às vezes cobra até porque está tendo uma continuidade, mas é uma mudança, mudou o ano, tem que, a recontratação dos funcionários, a questão do orçamento, ele tem que ser aberto, então pra que a própria Câmara dos Oreadores volta a trabalhar agora no início de fevereiro quando abre tudo, então pra que a gente possa, dentro do que a gente já imaginava, porque aquilo que a gente diz, nós estamos dando uma continuidade, em um trabalho de quatro anos, então, mesmo que nós não viéssemos ficar, o ano passado a gente fez um planejamento deixando pra que quem, se alguém viesse nos suceder, tivesse já um planejamento, então isso já facilitou um pouquinho, né, então a gente já tem as coisas mais ou menos encaminhadas pra não começar do zero. Olha, uma coisa que eu quero pedir para a Secretaria de Esportes e espero que outros vereadores engrossem o caldo, é a criação de um grupo de monitores ou pode ser estagiários que estejam cursando educação física pra promover atividades esportivas e recreativas nos espaços públicos. Hoje as quadras estão sendo construídas e elas ficam abandonadas. Eu conheço duas, uma aqui do colégio Tancredo Neves, perto da Chapuri, no bairro São Pedro, outra lá no fundão, no presidencial, já saindo pro Bosque dos Ipês. Estão lá, paradas, abandonadas. Se o município tiver quatro pessoas pra cada dia da semana fazer atividades num local diferente, vai ter o espaço e vai ter uma utilidade. Hoje está assim, constrói e deixa lá. Então eu entendo que é possível montar um grupinho de quatro monitores pra fazer essas atividades. Deixa eu ver os últimos recadinhos aqui, o pessoal mandando o recado, acho legal quem manda o recado pra nós. Edivaldo, meu nome é Daniel e estou precisando do trabalho, tenho experiência com atendimento ao público, vendedora e auxiliar de cozinha. Então olha, atendimento ao público, vendedora, auxiliar de cozinha, a Daniela quer trabalhar, viu gente? Com pôr comida na mesa dela. 9, 9, 3, 18, 11, 7, 2. 9, 9, 3, 18, 11, 7, 2. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Recadinhos, tá aqui. Muitos recadinhos. Já Boa tarde, meu nome é Daniele. Ah, você já falei. A Lini, um abraço pra Lini, a Hilda, o esposo Maicon e a filha Eloá Cristina, vendo o programa. Tem foto deles aí? Mandou uma foto aqui pra nós? Vê se você pega aí, a família toda lá, frente ao televisor, tá vendo o programa você na TV, viu? abraço aí minhas queridas, Aline, Hilda, esposo Maicon, a filha Eloá Cristina. Gostaria que você me tirasse uma dúvida, se a pessoa que ganhou um apartamento do Minha Casa Minha Vida for presa, ela perde? Não perde, tá? Não perde. Deixa eu ver mais. A pessoa mandou uma foto aqui, essa foto tá aí, eu tenho que mostrar. Olha aí essa foto. Eu estava no estacionamento de um mercado, a senhora e o rapaz fazendo compras com esse carro aí, no mercado. Aí a pessoa fala, acho errado, estava usando o carro público pra benefício próprio. E volta a falar aqui, e quando eu faço a defesa, não tô defendendo, ao contrário, tô colocando a necessidade que a gente tem de não ser leviano, pra não acusar, e depois, ah, a televisão falou errado, teve que se retratar. Se porventura, esse carro estivesse lá fazendo compras pra Secretaria de Obras. Pelo que eu vejo, é um carro da Obras. Ou se estivesse fazendo uma compra, então assim, é algo que, não só vê o carro público no local privado, mas também saber por que estava lá. Porque as compras, elas são feitas também pelos órgãos públicos. Por isso que eu tomo, coloco o que o telespectador coloca no ar, mas faço as ressalvas por uma questão de justiça também. Obrigado pelo carinho. Hã? Quem? A busca do Roberto está aqui. Quem, Roberto? Ah, mas não tá vencido o tempo hoje, não? Ah, não, deixa aí. Quem quiser ver na internet. Roberto... Roberto Carlos com a Jennifer Locke. Você teve o trabalho de baixar? Então eu vou colocar pelo Eduardo, que baixou essa música. Chegaste... Não, vou cantar bonitinho, vou dar tchau. Vai se deixar eles aí cantando de verdade. Chegaste, senti na minha boca um te quero como um doce com caramelo necessitava um amor sincero. Tô aprendendo. Fica com Deus. Quem diria que você viria sem dizer que vinha porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero como um doce com caramelo necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero pra se apaixonar sempre a tempo necessitava um amor sincero. E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz você e o seu sorriso ilumina minha vida e meus espaços e chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha porque nunca é tarde para apaixonar-se. chegaste sem ti na minha boca um te quero como um doce com caramelo necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero pra se apaixonar sempre tempo necessitava Acesse o nosso site www.fema.org